Ponta de areia, ponto final, da Bahia Minas, estrada natural, que ligava Minas ao porto ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar, velho maquinista com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais, para nossas flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito, ai, casas esquecidas, viúvas nos portais. Música 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 Se apagar Quero voltar Poder a saudade não ter Não ver tanta gente Apagar Sem saber viver Vou sem pagar Das tardes mais sós Renascer E mesmo Se a dor Encontrar Sabendo que sou Não peço mais Perdão Porque Já sofri Demais Demais Não peço mais Não peço mais Não peço mais Amém. 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 Desenhando nessas pedras Tem em mim todas as cores Quando falo coisas reais E no silêncio dessa natureza Eu que amo meus amigos Livre quero poder dizer Tenho esses peixes igual de coração Eu tenho essas ratas igual de coração Eu tenho esses peixes igual de coração Eu tenho essas ratas igual de coração E no silêncio sem mal, nunca falo de coração Eu tenho ninguém Pegorando em mim生 Vou erst na próxima Se inscreva. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.